Não deixe, não deixe não A maldade invadir seu coração Para todos os problemas da vida Jesus Cristo é a solução Tenho Jesus em minha alma Tenho Jesus em meu coração Com Jesus não mato e não moro Você me fere, eu dou o perdão Não deixe, não deixe não A maldade invadir seu coração Para todos os problemas da vida Jesus Cristo é a solução Na santa paz de Jesus A todo mundo eu darei a mão Jesus é o amor sem fim Que vive em meu coração Não deixe, não deixe não A maldade invadir seu coração Para todos os problemas da vida Jesus Cristo é a solução Ele é o caminho, a verdade e a vida Que me dá inspiração Para cantar com alegria Esta minha singela canção Não deixe, não deixe não Não deixe, não deixe não A maldade invadir seu coração Para todos os problemas da vida Jesus Cristo é a solução Esses versos de amor e fé O poeta escreveu com emoção Jesus Cristo será sempre por mim Quem será contra mim então Não deixe, não deixe não A maldade invadir seu coração Para todos os problemas da vida Jesus Cristo é a solução Para todos os problemas da vida Jesus Cristo é a solução Jesus Cristo é a solução